Para de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão! O nome de batismo dele é Jonathan Doin, mas no meio futebolístico ele adotou outra identidade e ficou conhecido como Paulo Miranda. Sabe o porquê da mudança? Isso daí era quando eu estava jogando no Campeonato Paranaense com o treinador Colombini. Aí no primeiro jogo do Campeonato Paranaense, jogo contra o Curitiba, ele falou, Jonathan Doin, para zagueiro, ele falou que era muito meigo. Então aí nisso ele foi procurando, procurando um nome, Paulo Assumpção, Paulo Miranda. Aí um jogo contra o coach de televisão, aí como era de televisão, ao invés de eu colocar na súmula Jonathan Doin, coloquei Paulo Miranda. Então todo mundo começou a chamar de Paulo Miranda e acabou pegando e esqueceram o Jonathan Doin. O ex-zagueiro do Bahia comemora a chegada ao Tricolor e espera garantir uma vaga no time titular. Hoje, graças a Deus, a gente está fazendo parte dessa excelente equipe que o São Paulo está montando e espero que esse ano a gente possa conquistar vários títulos aí com o time de São Paulo. Rádio Coração! Vamos São Paulo! Vamos São Paulo! Vamos ser campeão!